Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e no vídeo de hoje eu vou transformar esta cadeirinha aqui. É uma cadeirinha, gente, que já tem, deve ter uns 30 anos, se não tiver mais. E ela já está aqui, ó, com muitas camadas de tinta, minha mãe já tinha tentado pintar essa cadeira. E essa cadeira já tem, assim, muitas histórias e há muitos anos que minha mãe tem essa cadeirinha e ela vai emprestando aí para as crianças da família. E ela pediu para eu transformar, então vamos a isso. A estrutura desta cadeira ainda está ótima, ela é feita de madeira maciça, então eu acho que vale super a pena a gente transformar. E como essa cadeira está com muitas camadas de tinta, eu vou lixar. E como vocês estão sempre me pedindo quais as ferramentas que eu uso, eu vou deixar aqui embaixo, no bloco de informações, o link desta aqui que eu estou usando, que é um conjunto, que é da Black & Decker, que é a Matrix. Mas vou aproveitar e deixar os outros materiais que eu também uso para vocês conhecerem. E olha que essa tinta aqui estava bem difícil de lixar, hein, porque é muito antiga essa cadeira. E aí, então, depois de lixar bem, eu vou passar aqui um pano, um pano úmido para tirar todo o pó e poder pintar. E eu vou pintar com a tinta branca e aqui eu estou usando a tinta Pinta Tudo da Transfix Hobby Art. E vou fazer uma decopagem usando esse guardanapo. Com um pouquinho de cola no dedo, eu vou retirar essas outras duas folhas que eu não vou usar. Vou usar só a de cima, que é onde tem o desenho. E para ficar um acabamento melhor, eu vou retirar um pouquinho, assim, ó, desse guardanapo que vai sobrar. E para isso, eu vou rasgar, eu molhei um pouquinho o guardanapo e vou rasgando. E aqui eu vou usar a cola em gel para fazer a decopagem. E passo uma camada de cola por cima para ajudar a impermeabilizar e também para não acontecer desse guardanapo ficar levantando nas pontinhas. Mas aqui aconteceu um acidente. Olha só o que aconteceu, gente. Eu coloquei o dedo sem querer e a cola ainda não estava seca e o guardanapo grudou no meu dedo e rasgou. Mas vamos lá que eu vou tentar, tentar não, eu vou conseguir recuperar sem ter que tirar todo esse guardanapo. Peguei um pedacinho do guardanapo, recortei, né, tipo uma florzinha mesmo, amarelinha. E vou rasgar igual eu fiz no guardanapo grande. E aí eu vou colar por cima ali, ó, fazendo com que fique bem parecido mesmo, colocando na posição bem certinha, para não ficar um guardanapo sobre o outro. E olha só, deu certinho. Então já fica a dica aí para vocês, cuidado, tá? Por isso que agora eu vou até secar com o secador, para não demorar muito tempo, porque eu quero terminar essa cadeirinha logo e levar lá para minha mãe. Então fica aí a dica. E depois da cola bem sequinha, eu vou retirar esse excesso aqui. Você tanto pode tirar com uma lixinha, como cortar assim com a tesoura. E depois passa um pouquinho mais de cola para essa beiradinha aqui, colar muito bem, porque senão depois ela vai ficar levantando. Vou pegar um guardanapo, recortar esta parte e vou colar aqui, nessa parte aqui do encosto da cadeira. E para decorar eu vou usar estêncil. Se o Simba deixar, né? Porque ele está doidinho para eu ficar aqui, ó, fazendo carinho na barriga dele. E vou usar o estêncil para aumentar um pouco mais essa imagem, para preencher e vou fazendo esses galinhos assim em volta. E também vou fazer alguns galinhos aqui no encosto, que eu acho que vai ficar assim uma gracinha. Peguei esse outro estêncil aqui, ó, que é de cruzinhas ou tipo uma estrelinha e vou fazer em volta. E para dar assim uma corzinha, para não ficar muito branco, né? Todo esse branco, eu vou fazer tipo uma pátina seca em volta da cadeira toda. Fiz um pouquinho mais do estêncil aqui na parte de cima, aqui, ó, onde senta, que eu achei muito branco. E agora eu vou assim fazer uma pátina seca com esse amarelinho, com a sobra da tinta que está aqui no meu pincel. E vou passando para ficar assim com uma corzinha mais bonitinha. E agora para os pés. Essas partes que ficam assim no meio, eu vou pintar de amarelo. E aqui no pé, eu vou colocar uma fita crepe de mais ou menos uns 4 centímetros e também vou pintar de amarelo. E também vou fazer a pátina seca na cor amarela em todos os pés. E agora para proteger, eu vou usar a laca PU. E pronto! Olha só que gracinha que ficou! Vou virar assim para vocês verem, ó, bem de pertinho, onde eu fiz a decopagem, o estêncil. Eu gostei bastante! E essa era a cadeira. Nem dá para acreditar que eu transformei nessa fofura aqui, não é verdade? Era uma cadeira que estava lá jogada, feia. Faz tempo que a minha mãe tinha pedido para eu dar um jeitinho nela. E agora eu vou levar lá de volta para ela. E aí, o que você achou dessa transformação? Comenta aqui embaixo. Ah, e aproveita, compartilha com as suas amigas, com seus amigos, esse vídeo. E também deixa aqui embaixo um comentário. Eu amo ler vocês! E se você é novo por aqui, aproveita e também se inscreve aqui no botãozinho que tem aqui embaixo. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!